E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, então bora lá reagir a esses 14 rounds absurdos das batalhas rapaziada e deixe nos comentários o que achou do vídeo, só bora! Não tem mais festa, mas eu vou provando que ele não elabora e toquei, até porque eu vou batendo e você sabe bem, a festa eu faço agora, lembra da SMS, parceiro eu causo a revolta, Você não roubou o meu cheque, eu vim pegar essa porra de volta! O rima já começa a maçã, rapaziada, agora eu vim inspirar, né pessoal? Eu vim pegar essa porra de volta, e hoje eu pego o epazem do rima, e você sabe que hoje eu te bato, ainda abaixo sua autoestima, ele falou que o coração tá na palma da minha mão, eu sou demoníaco, na verdade não tá na palma, hoje cê morre, é de ataque cadito! E aí, tua rima decorada não me contagia, tudo que eu faço vicia, o teu cheque não tá comigo, ele foi pra Maria, eu perdi de você, e eu perdi pra ela, seu peixe é pior, agora a pergunta vai ser pra você, pra retarante, leva uma retada, doutor! Repetiu a rima, mas cê sabe bem que hoje eu vou além, o cheque tá com a Maria, olha que engraçado, nela eu bati também, cês tão entendendo, como é que hoje eu tô sanguí, a EMC de suporte, ninguém te suporta mais! E aí, tá meio inspirado aí amassando, agora! E aí, 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 dois, um! E aí, caralho eu não entendo, eu não compreendo, quando eu rimo com esse boçal, o jogo de vocês é só repetir rima, parece que virou crime fazer rima original. Mas eu vou mandando bem, pois eu que tolero Três Maria no meu time, Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo, hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que, vocês roubam a rima, mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus, a que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro, cala a sua boca, encolhe o choro Mata ele, tio, mata ele Rimas em três, dois, um Eu já engoli muito choro desde que eu saí de casa com 11 anos quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia, ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão, eu não preciso engolir o choro, porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando Tem que engolir muito choro, você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também, já engoli choro também, já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro, que eu vou chegando agora, sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô na ação, você tava chorando, seu choro é de frustração O meu choro é com a folha e nós saímos campeão Faz muito barulho Eu nem tenho HD20 e cê vai no porta-mala Por isso mesmo que agora cê vai aprender Esse eu tô de deprede que eu ensino pra você Pra você ver que você é criança Por isso mesmo não mantenha a sua esperança Sinceramente cê não avança Hoje você vai sambar, pega meu tambor e agora dança Pra você entender que cê vai tomar Sinceramente que agora eu vou improvisar Porque parceiro cê sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo que agora não fizeram eu mando bem E agora que a minha vima, você vai além Eu mando um patate no final, falo gang gang Vá, cê entender que é assim Sinceramente a Maria vai cazar seu filho Por isso mesmo que esse é o trocadilho Ele faz o detróide, o plano seu novo filho Que que, que que, que que, que que Ei, 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 ei Calma lá, calma lá, calma lá 3, 2, 1, viva Ele tem um novo filho, calma, é ser a sagacidade Até porque eu vou chegando não importa a minha idade Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho, você é um clone frustrado Então cê vai ficar no meu jabato Que eu tô na feção da Cê sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da norte Eu a praga da Pracilândia Então cê vai ficar no meu jabato Se eu vou fazer no resto Cê vai ficar no meu jabato Porque hoje não bate pra paz Cê calma que eu chego a que eu puxo o meu gatilho Então cê calma meu parceiro, você é irrelevante Na batalha você sabe que eu não rimo como antes Vou chegando, já provo você insignificante Eu mando um speed flow Eu sou filho do Kant Aham, aham, yeah, yeah Aham, yeah Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês Eu sou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não importa, mano, eu faço show Eu faço rápido como você gosta de fazer Mas se você quiser eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É fim da bandida engraçado Logo a cópia do Salvador Você é meu mano, eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr meu mano, você é bem slow Só com o Kant vai te matando Eu tô mais acelerado Então para Você é o Messi Só que mano, eu sou mais verdadeiro Quero que se for do Messi Sou o melhor do mundo Kant e truta É lupa de pedreiro Ah, yeah Cala tua boca meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro Put line na cara Receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline receba Yeah, 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 yeah Ele disse Minha punchline receba Só que mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é no futsal, Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as surras e ficam os anéis Ah, você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Tem que eu falei de X1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto fio A gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado, ele é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste que o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste sábado E agora me assiste ganhando a segunda vez a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a lua de pedreiro Mas você não tem o trip de MC Pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre criticou o passado Para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no seu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu já ensino minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dessa Na próxima poesia acústica O Jai não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio, não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jai Que ele é meu irmão Ah, essa é a saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonando o big e o abolo Pra rimar com o trap style Que cê tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama De trap, de flow e de hype SP até o fim Eu mato esse branco no trio É, eu acho esse frango no grill Porque não importa onde você esteja Eu te bato em qualquer lugar do Brasil É, ele queria vir para São Paulo A situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca, mano Eu faço improvisado Você tá muito acelerado Você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano Que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no seu estado E tu tomou surra Eu tomei sua Para o seu trio Mas acho que Você esqueceu De quando você chamou pro x1 Dudu Cante, você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil Pelo amor Eu tô acelerado Eu não tiro pé do acelerador Cala a boca, o x1 Nunca aconteceu agora Mano, pode pá Então presta atenção Porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano Pode pá truta que eu atinja agora Pra mim, tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queriam ver uma batalha de nível Tinha um Prado e um Neo Mas já que não tem aqui Eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras Que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu tô na tua frente Cante é competente Mas o verso monstro tá em frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Cante tá muito fraco Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar o seu cu Eu imprimo vocês três de vez Não importa se for no ES Em São Paulo eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma suma Hip Hop pra mim é compromisso E quem não tem Vai morrer Sem maldade Eu te respeito e te considero JP Mas tem gente muito importante me assistindo Eu não vou perder pra você Ano passado eu tava ali Te admirando e ouvindo a torcida Hoje eu não vou perder pro João Essa daqui é a batalha da minha vida Essa aqui é a batalha da minha vida Eu entendo todos os seus motivos Ano passado viu eu ganhando da plateia E hoje vai ter ganho ao vivo É o motivo Engraçado assim Sabe que eu faço facinho Sabe o espaço da sua barriga É arroz, feijão e derrota pra mim Não, eu não vou mastigar essa derrota Porque pra mim você é um pateta Você nunca foi poeta Minha derrota Você não tá nessa dieta Sabe por que pra mim você é um comédia E agora você fica nas ideias Você não é da minha dieta Vai virar a alimentação da plateia Eu posso virar a alimentação da plateia Essa porra aqui é self-service E vocês tão sentindo o gosto de ideia Me responde a colmeia Tá entendendo pra mim você fraco Porque agora eu te bato no gancho O gordinho picou em pedaço Realmente é isso daí que você é Tá ligado que eu chego no sapatinho A sua rima é self-service Ele chega e se serve sozinho Até porque você nunca prestou para nada E o Prado veio pra te matar Sua self-service, a minha é delivery A sua tá aqui, a minha tá em todo lugar Ah, a sua tá em todo lugar Mas não tá aqui no palco Por esse motivo, Prado Eu vou mostrar que agora você vai ficar no asfalto Faço assim, se repete Só que você se compromete Ai, quem dera uma self-service Pra eu bater nesse MC de internet Tá ligado meu parceiro Que agora já que já tá fluindo Ai, quem dera se a self-service Mas isso não tá servindo De serviço você tava conseguindo Até porque você já tem seus vários fãs É só castro que você vai ganhar de mim mesmo Você trazer a panela inteira do Instagram A panela inteira do Instagram Mas você sabe que agora você é meu fã Por esse motivo eu posso fazer uma live Mas você não tá em destaque até amanhã No Instagram eu vi você E você era inteligente Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes No momento decisivo Sobrou o fraco do Jaya Tiraram dor do meu trio Nadaram, nadaram e morreram na praia Vou te bater de novo Eu tô tendo rejavu Daquela vez no espírito Do santo que eu spunk em você Junto com o Dudu Para de falar de passado, mano Você sabe que você tá louco Nadam e morreram na praia Tô na praia com a água de coco Olha só, mano Você sabe nada, meu mano Agora eu falo pra você Eu nadamo, nadamo, nadamo Essa é a Cirelo Pode ver Tá ligado que eu faço essa rima Esse mano no final vai tomar um pau Você tá bebendo com água de coco Eu te ganho e curto o velho litoral Sabe como é que é Pra mim você nunca foi repentista Depois que eu matar o Jaya Eu vou partir lá pra baixada artista Eu já termino esse mano Agora meu mano Você sabe ligado Você não tá louco litoral Termina a queia dourado Mano, eu acabo contigo Meu mano Agora eu falo por favor Ele quer falar de praia Jaya lá de Salvador Yo, yo Nossa Que foda Deixa o like Se inscreva no canal, rapaziada Robora 3, 2, 1 Rima Você sentou pra arrancar grito Não tá pronto pra guerra Então deita Que hoje você Pra debaixo da terra Ele é de Salvador Eu sou verdadeiro Você quer ver mais praia Do que no Rio de Janeiro Rima 3, 2, 1 Rima Digo que eu sou de Salvador Vai tomar rasteira Mostro pra você Isso é capoeira Isso é Salvador Olha na moral Só pra te lembrar Lembra a parada do morta Que incrível, hein mano Caralho Esse moleque é doido 3, 2, 1 Rima Eu não sei porque voltou Da aposentadoria Quem não ganha Quem não ganha na rima Apela pra coreografia Vai se foder Eu já tô cansado De bater em você Coreografia Esse mano é loque Te mato agora Que eu sou hip hop Eu provo que ele tá de bop Ai preto Ganhei no Tik Tok E se chegar Os preto e as preta Em todos os lugares Que reparam o cu dos racistas Igualzinho o Raposo Tavares Realmente meu dedo zumbi Cê esqueceu Que é de subir Dos palmares Mas agora cê vai perder Eu tô calando um racista Com o R.A.B Quando eu faço gol Cê escuta o barulho Seu cara é meu racista Eu virei Vinícius Júnior Mas que castigo Tô na ponta direita Seu parceiro Eu sou o Rodrigo Cê não é o Vinícius Júnior Sua rima não foi clara Hoje o Black Panther Eu tô sambando na cara Cê tá sambando na cara Só que não tá mandando uma rima Cê sabe que agora o Thiago Já vem te matando nessa disciplina Se o bagulho é futebol Eu vou encaixar no beat Eu vou matar os três sozinho Eu vou fazer o hat trick Vai fazer o hat trick Aqui na disciplina Pois é o terceiro aniversário Que repete rima Pra mim é Tão fraco Aqui cê toma um pau Calma aí Ele é o Vinícius Júnior Mas aqui toma um pau Vinícius Baila de volta pro litoral Vem Ó Meu Deus Aí Neo Aí Três, dois, um Cê falou de japonês Cê tá no mundo da lua Num tem tabela de cores Numa família de rua O branco e o preto unido Cala o ridículo O branco, o preto e o japa É que vai tirar seu título Não vai tirar meu título Vocês não tá junto Família de... Tira meu título Eles não tá junto Família de rua Eu entendo do assunto Ele é o Vinícius Junior O Neo é o Rodrigo E eu sou o Ronaldo O que você sabe Aprendeu comigo Hoje eu sou seu desespero Vamos na contagem então, chegou Vem com nós Rimas em 3 E você é o Ronaldo Você perdeu no seu aparelho Se inimigo não é o Se inimigo é o joelho Eu sou o Vinícius Junior Faça improvisação Eu vou bailar sim Mas é em cima do seu cachorro Rimas em 3 Só que tu, mano A sua rima foi um show de horrores Isso aqui não é Champions League Tá mais pra Libertadores É, o trio que tá aqui Não é da favela Hoje os três pretos Tão subindo ao topo da tabela Realmente seu pior inimigo Aqui é o seu joelho Você sabe que agora eu te rimo, né mano Por isso que esse é o desejo Na rima pode ser o joelho Você sabe que você não sustenta Também pesando 300 quilos O nome responde Que joelho que aguenta Aê O joelho dele tá Há muito tempo aguentando Seu maior inimigo Cusão É o passar dos anos Branco e preto unido Tão calando várias bocas Só que três preto unido Tão ganhando a porra toda Nesse dia o JP tava muito inspirado Rapaziada JP amassando Vambora Aê Rimas em três Dois Um Apolo O JP rimou Acho que os outros dois tá balado Qual foi cê tá olhando Deve tá mó estralado O assunto desse round foi Ronaldo Eu vou ganhar dos trouxa E ainda comemoro na Lambrado O Zinho mais pesado Da tribo que incendeia Isso é batalha Isso é batalha É só o Zinho mais pesado Da tribo que incendeia Isso é batalha Isso é batalha Tá vendo Vem caralho Vem caralho Vem caralho Isso é bem caralho Brrra pão Em cada frase Em cada passe Eu coloco minha alma Meu time Acostumado a passar na raça No sofrimento Sem sofrimento Não tem graça Eu sou o time do povo Esse é o momento da mirada Mano Pra mim cê vai pingar na frustração Jota Pia Essa batalha do Jota Pia Essa batalha do Jota Pia Essa batalha do Jota Pia Mas nós veio jogar E veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra E essa é na prorrogação Não é na prorrogação Pra mim você é cuzão Romarinho Você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no alambrado Vai tomar no seu cu Você torce pro São Paulo Você torce pro São Paulo Vai tomar no Ai caralho Meu Deus do céu Isso é batalha meu parceiro Ai caralho Ai caralho Rima de 3, 2, 1 É Mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente Deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É ruas de São Paulo E eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, tu vira bandeirinha Se cê quer ganhar Repetindo assunto A culpa não é minha A ecusão Que rima feia No que o São Paulo tem de liber Que eu vou ganhar De trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora Quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia A bola vai se fuder Como você vai ganhar Se eu não vou carregar você De novo, de novo, de novo Quero ouvir mais de 3, 2, 1 Como que eu vou ganhar Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro E o monstro da aldeia Não preciso de Judas Pau no cu na minha ceia Tô tranquilo e calmo Chego na noite Amasso Glaubim Cê vai virar alvo Confundi meu mano Logo é um gui Rogo aí a bike Eu sou um alvo Mas suave nós estamos aqui Mano eu tentei Treinei Foi tudo de free Tudo de free Amassando esses cara Que não tem que ir Tudo de free Cê é louco e linda Cara tá falando eu vou ser quem fit Tudo de free Lentando tá foda mas vamo aqui evoluir Agora é minha vez Já deu você Comédia sai daqui Porque você é fraco Você tá ligado ao seu bate Sempre que eu faço no beat Pode ir pra que nós dois é de Guarulhos Pode ir pra que nós é memar o stit Mas eu tô no apetite Para o antes que seu coração palpite Dora em Anguim Você perto do magrão Mas ele lhe dobreu JP é seu limite Tranquilo, você não é um MC que se presa Eu chego aqui tranquilo porque minha ideia pesa Aí cê quer ter uma chance de me vencer César Então olha pra esse crucifixo e reza Tá tranquilo, pode vá Acredito na oração pra poder fortificar Também é minha força e minha atitude Mas a oração não é o mínimo Pois o maço é minha atitude O maço é minha atitude Então eu faço a rima Agora sempre essa é minha evolução Irmão, a atitude é interessante, a emoção Por isso que Jesus não dá farinha e sim o pão Pode ir pra Mesmo assim eu tô pra poder te explicar Porque de fome eu tô na sede Ele me deu talento e oração E eu devolvo isso pra ele Aí irmão, tranquilo Eu sempre chego na rima pesando mais de mil quilos Eu também, eu e Jesus Por isso que quando eu pego o microfone Eu eu salo, nem a luz Eu, 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 eu Mas o problema é que aqui não me engana Tem marra de mil quilos Só que só exalou aqui uma grama Então não tá pra cá, só pode pá Não adianta Jesus da luz Se você não devolve pra iluminar Ele diz que eu só exalou uma grana Passa meu pião pro cachorro e exala Quem te dama Tem que por você Eu vou teu cu Pensado, chegando até o fim Você exala, ei, te dama Digo pra tu Infelizmente aqui o pai tá full Aquela rima que te bate pu E eu te corto em pedaço, amigo Me chame de Matipu Ei, meu irmão, me chame de Matipu Procule, irmão Eu vou da norte até a sul Ei, eu vou da norte até a sul Pode me esquardejar Que eu jogo a ser eu었어 Tipo Deadpool Oh, 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 oh Ele é o Deadpool Pede socorro É um prazer se regenerar É um prazer te matar de novo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai, individual Yeah Música 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 despedida que aquela nossa O jogador tem que tericeu o arregado no cidata, como um padrão Não é ele, depois a dia que tem caldo O jogador tem que plantar meu lutiço que você está no par Esse jogador tem que ser melhor para as mãos de irmãs Todos os jogadores estão passando a mão de irmãs As校adas juntas no ciduam Eu estou no ciduam é a cor do dinheiro do sublimo O pão tão dos manteques, o ladrinho tem que pegar E verão o jogador tem que pegar Então eu tento ir ver Se não é mulher, respira, cópias torturas. Comecei com phosis, isso faz falso. Se quer ir dos futidos mundos, não é, vai faltando cair. Se tocas nas putas, a gente já vai ter cenário. Mano, uma fecha dessa, tá recomendada. Tá chegando um jogoどista ouродa, mano, só pedrada. Você conseguiu ir noSP. Não tem volta, tá montandoряд. Santa sostra nada. Prom beating. Tema bocou um monte, esse cara aqui não foi um monte de monte Eu vou matar um ação, eu pego um no f convenho Fica com um canadelo, vai me honrar muito bem Mas não importa, mas não importa o cara, porque é de mim Não me falo, não me falo, não me falo, não me falo Não vou nem poder, não me falo, não me falo Eu não se sou, eu não me falo Eu não te vedo, eu não te venho, te dou, eu não confio Essa dica, que é de ser, foi feliz Se filha, que é de ser, se filha, que é de ser, se filha, que é de ser, só eu não me falo E aí, ó! Aplica Eita 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 Mano, essa simbario nem não aceita Chamou de japonesa, chate que nem senta Nem volta de ver, não sai da neta Vou deixar pra nem ver o ovo deixado, mas o mano é quem já fez Barras e barras e barras, você pensa que o meu freestyle é o madito Quando eu parei você era o murica, mas quando eu voltei o puto de Paris Não sei, mas entende, moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow, cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treck É o João Pedro Treck Só que calma que o Breno os cobra Você é o João Pedro Treck, ô Tric Só que não importa porque eu faço minha manobra Você falou, mano, até que eu mudei Sabe que eu já guima agora, cê virou freguês Parou de batalhar e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz, levanta guarulhos Levanta os amigos, levanta a minha game TBDA, ITF, MS Eu tenho tudo aquilo que você não tem Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz Sabe por que os freestyle e os vemos Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você Eu se inspirei o Breno os E o Breno se virou o Jota Quando chegou e quando não tinha um rival Quando entre as batalhas de dupla a gente se trombava Quando trombava até no individual O que é que eu tenho que você não tem Calma, camarada, que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredito em mim E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculacho Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JP Contra o Breno, Zé, barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé Eu jogo tipo Dario com Canucano Eu sou Mario, bronca, não Eu preferi ser o Wii e o Wonka O Breno vai pra mim ser idiota No primeiro parte falou que ele faz manobra Joias e joias, eu trouxe a manopla Batalha sinistra hein rapaziada Do JP contra o Breno É isso, se inscreva aqui no canal Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, eu agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Tamo junto, é nóis, falou